Música Tradicionalmente organizado pelos alunos do curso de administração, o CIMAD, Simpósio de Administração, busca disponibilizar informações inovadoras, socializar o conhecimento adquirido em sala de aula e partilhar novidades e experiências com a comunidade interna e externa do IFNMG Campos de Anuária. Este ano, o evento teve como tema o Empreendedorismo. Música O CIMAD teve início com o credenciamento seguido da abertura do evento, que contou com a presença da equipe gestora da instituição, equipe organizadora do CIMAD e participantes. Ainda na mesma noite, aconteceu a palestra, quer empreender? Prepare-se, com o professor Antônio Vidal Júnior. Música O evento contou também com a palestra Extrativismo Sustentável como fonte de renda e desenvolvimento regional, com o biólogo e gestor ambiental, Joel Araújo Siqueira, que argumentou sobre como ser um profissional qualificado na área de gestão na produção extrativista da nossa região. Música A programação do CIMAD contou com workshops cujas atividades enriqueceram a formação profissional e deram mais ferramentas para melhor atuação no mercado de trabalho. Música Dentro dos diversos assuntos abordados nos workshops realizados no 11º CIMAD, os participantes puderam debater e aprofundar seus conhecimentos na teoria e na prática, dentro da proposta de cada tema. E para encerrar o 11º CIMAD, aconteceu a palestra Começar Não Quebrar, Permanecer e Crescer, com o Kendi Kikuchi, que deu ênfase na inovação como fator primordial na competitividade de mercado. Música A 11ª CIMAD, pôde proporcionar o desenvolvimento da capacidade de pesquisa, sistematização dos fatos, raciocínio e reflexão dos participantes em torno dos temas abordados. Música 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 Música